Olá, sou o coordenador do LabVintec, o laboratório de bioinformática e biotecnologia do UFT, que congrega estudos relacionados à virologia, bioinformática e biotecnologia. Somos um grupo diverso que, além do foco na pesquisa e na publicação de artigos, busca divulgar o conhecimento científico através do site e mídias sociais. Durante as aulas remotas, a confecção de cards tem se revelado uma nova abordagem de aprendizado. Venha conhecer o nosso trabalho, curta nossa página e divulgue nas redes sociais. Nos ajude a combater as fake news.